Ouvi dizer que aqui não tem insônia Só barulho do mar que nos acaba Tem violão e voz de lua cheia E o mazão azul que nos rodeia eu vim Eu vim aqui falar de coisas boas O vento é que me guia e eu não fico à toa Se tem o sol comigo eu tenho tudo Se Deus me dê o dom eu quero o mundo Tempo é proveito, gosto de apreciar tudo que nós podemos É ver que a vida é só uma, então fecha os olhos Olha pra lua, hoje desejei amigos e resenha boa Tudo que me faz vibrar eu quero pra uma vida longa É tão bom ter quem te faça bem Te mostre mais que além que a vida é leve Pra quem sabe viver Hoje me sinto la vida Tão bom poder viver Ok, talking to my people, universal I come to free up the people with my vocal To give the people world of righties and my protocol We're back for real, you're world of local Goodness is what I'm all about Love and unity will come for share without a doubt Let every word that come from my mouth be accepted You know, the most I host The blessing is to share Hands are not to get the champion out's unfair High cushion well prepared And from afar now you've been geeky and error Give thanks for this day Cause tomorrow only speak for itself Remember to pray Cause when you are going hard and strength Guess what you are feeling, what you are feeling What you are feeling Always keep the best of health Hey, me say no title I can Got your head down to hold them safe Ouvir dizer que aqui não tem insônia Só barulho do mar que nos acalma Tem violão e voz tem lua cheia E o marzão azul que nos rodeia Eu vim, eu vim aqui falar de coisas boas O vento é quem me guia, eu não fico à toa Se tem um som comigo, eu tenho tudo Se Deus me der o dom, eu quero mudar Me deixar sentir o céu Hoje eu tô rindo à toa Liberdade é como mel Flor de manga rosa na boca Levo na minha pele, minha prece Minha forma de dizer a você Faça valer a pena Todo dia, dia de escolher um lado Pra seguir, olhei pro lado E te vi, tô bem melhor Ontem eu me perdi no pôr do sol Que vi no seu olhar A vida é muito mais do que lugares Milhares de motivos pra esquecer que a paz é o maior segredo pra curar desses seus males Voltar é o único caminho pra libertar o coração de todos esses homens tão covartes Pensa em ser gentil, mas gentileza é raridade Na cidade é muito tarde pra ser de verdade Vou agradecer quando puder Não vai dizer que eu quero por perto Não espere mesmo, o mundo é incerto Eu quero ir pra longe mais Perto da sua vida Não vejo saída Perto da rata onda Eu fico até de manhã Eu ouvi dizer que aqui não tem insônia Só marinho do mar que nos acalma Tem violão e você lua cheia E o marzão azul que nos rodeia Eu vim, eu vim aqui falar de coisas boas O vento é quem me guia, eu não fico à toa Se tem um som comigo, eu tenho tudo Se tem um som comigo, eu quero muito